Foram encontrados 21 esqueletos humanoides próximos às linhas de Nazca, entre a cidade de Nazca e Palpa. Estes esqueletos chamaram a atenção por possuírem formato similar a um esqueleto humano, porém com o crânio mais alongado e com características orgânicas de um réptil. Eu estou aqui com Hélio Gabriel, que assistiu às 3 horas e 17 minutos da audiência pública do Congresso no México. Da audiência pública do Congresso do México, e ele vai nos contar detalhes sobre a descoberta que intriga os cientistas de todo o mundo. Porque ossadas são agora reveladas depois de descoberta por governos em 2017. Hélio, conte-nos tudo sobre isso, por favor. Olá, Pavel. Olá a todos. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente tratar aqui sobre este caso que de fato nos intriga, mas que outros estudos também já demonstravam isso que agora foi descoberto e mostrado a público. Para iniciar, vale dizer que essa audiência pública foi tida para falar especificamente sobre os fenômenos aéreos todos, anormais, que não são identificados lá no território mexicano. E aí teve dentro desse contexto a apresentação destes seres que foram encontrados. Quem coordenou tudo, acho importante falar para a gente dar os créditos também, toda a estrutura da audiência pública ali, foi o jornalista Jamie Moussan Flota. Mas só no final, lá pelas 2 horas e 38 minutos da audiência, a gente pode até deixar a recomendação, Pava, talvez na descrição ou nos comentários, do vídeo completo, né? Porque está disponibilizado no canal do Congresso do México, que um outro pesquisador e jornalista chamado Joyce Mantilla, aí ele apresentou, apresentou para todo mundo ali estes dois seres, que na verdade foram dois seres levados para lá, mas foram muitos outros. Foram 21, se não me engano, encontrados, em que 20 deles têm um tamanho de mais ou menos 60 centímetros de altura e um grande, de 1 metro e 70. Como o Pava comentou, foi encontrado, ou foram encontrados, né, entre essas cidades de Palpa e de Nazca, próximo das linhas de Nazca, que aliás é um outro local. Ponto curioso, né? Ponto curioso, misterioso. E foram encontrados em 2017 e passaram por uma série de investigações até chegarem às grandes conclusões que foram demonstrados agora nessa audiência pública. Um ponto muito interessante é que elas foram encontradas no que eles intitulam e chamam de uma mina de diatomeia. Eu fui pesquisar o que era isso e chama-se, dessa forma, um agrupamento de algas unicelulares e que elas dissecam os corpos e não permitem que células e bactérias, ou melhor, que bactérias se proliferem nesses corpos e, portanto, os corpos não se decompõem. Isso é uma questão bastante importante, porque não são corpos mumificados, são corpos envoltos nessas algas unicelulares e que, portanto, não se decomporam, não se decomporam. São corpos intactos, intactos, e isso, segundo os estudos, há mil anos. Foi feito todo o processo de datação e se chegou a essa conclusão, né, que esses corpos estavam naquele formato, naquela forma, há pelo menos mil anos. E até este rapaz que estava apresentando os corpos, o Joyce Mantilla, ele falou que hoje já não se discute mais, não se discute mais se esses fenômenos UFOs são reais ou não e que caberia a ele, e foi o que ele fez na audiência pública, apenas mostrar a evidência e os testes científicos que foram feitos, né, e que estes seres estão aqui não apenas de forma contemporânea a nós, mas também há centenas e centenas de anos, coisa que foi demonstrado, que foi mostrado. E que, pelo menos, 20 desses corpos foram desenterrados ali de forma informal. E eu vou comentar agora um pouquinho sobre os testes que foram feitos ao longo desses anos todos, foram seis anos de pesquisa, e foram feitos os testes nos laboratórios mais renomados ao longo do planeta e por diversas áreas de estudo. Então, passaram por análises biológicas, evidentemente, análises genéticas, análises, inclusive, criminalistas, análises biofísicas, radiológicas, e até mesmo, Pava, eu fiquei meio curioso, né, por esse tipo de análise surgir, por análise de engenheiros metalúrgicos. Metalúrgicos, eu não entendi muito bem no início, mas depois ficou bastante claro quando ele foi aprofundando e contando sobre esses corpos. Para que a gente tenha uma noção maior, o Pava comentou também, eles não intitulam de corpos extraterrestres, eles intitulam de corpos não humanas, mas que sim são espécies nunca antes conhecidas pela ciência humana. Eles dataram, catalogaram como répteis humanoides, eles, inclusive, a partir desse material genético coletado, eles já uparam no banco de pesquisa mundial, para que todos os pesquisadores que trabalham com isso podem pesquisar de forma livre e tirar suas próprias conclusões. Um detalhe, né, que a gente sabe que muitas vezes causas como essa não são muito, muito, ah, levadas adiante, estão sofrendo processos por vários ministérios de cultura, os pesquisadores que estão envolvidos nesse trabalho, mas enfim... É, ele não seria fácil a revelação extraterrestre mesmo, né? Não, não, a gente sabe que não é dessa forma, infelizmente, mas, felizmente, a gente está vendo manifestações como essas agora. Vamos às características, né, desses corpos, que eu acho bastante curioso. As análises todas celulares demonstraram que são corpos íntegros, todas as células estavam ali como se eles estivessem vivos mesmo, só que inativos, né? E as análises metalúrgicas foram muito curiosas também porque revelaram neles todos implantes metálicos, Pafa. Olha só, no peito eles tinham o implante metálico, um de um cobre de alta pureza, né, um cobre 80%, se não me engano, e também um outro metal que é extremamente raro de ser encontrado aqui no planeta, que é o ósmeo, sabe onde é que são utilizados o ósmeo? Nos satélites que a gente manda ao espaço, existe o ósmeo, inclusive são utilizados para elementos de geolocalização e uma das suposições foi que eles tinham isso, inclusive, para serem localizados, para serem localizados os seus corpos. Olha só que curioso, né? Que legal. E por que que eles chamaram também de répteis humanoides? Porque em pelo menos dois corpos, em universidades distintas, uma no Peru e uma na Rússia, em São Petersburgo, eles encontraram na região do ventre desses corpos espécies de ovos. E uma análise mais profunda, constatou-se ali material orgânico, fez-se tomografia e se verificou que dentro desses ovos existiam também fetos como se estivessem com poucas semanas de gestação. Fizeram toda a comparação com fetos humanos e averiguaram as diferenças, então foi possível ver que não tinha nada a ver com a composição humana, ainda mais que nós não vimos a partir de ovos, nesse caso era a partir de ovos. E um aspecto também muito curioso é sobre a cor que eles assumiram. Se a gente pode ver, está disponível as imagens, eles têm uma cor meio esbranquiçada e essa cor é devido à terra desse local, uma terra diatoméica, que são dessas algas fossilizadas, e também um composto químico, estava envolvido os corpos num composto químico que é altamente tóxico, altamente mortal para nós e que ele não é natural. Ou seja, a gente não encontra a natureza. Esse composto precisa ser produzido em laboratório. E até, ele até compartilhou qual é esse composto, que é o cloruro de cadmio. Então veja, é sinal de que havia uma inteligência. É uma substância que só pode ser reproduzida a partir de uma manipulação de conhecimentos científicos. Exatamente. Não se encontra na natureza. Então, são seres também não humanoides, mas também inteligentes, porque manipularam... No mínimo químicos, né? Na época. Na época, no mínimo químicos. E o legal, o legal também, que a gente comentava há pouco, é que a representação destes corpos foram encontradas, e são encontradas até hoje, em muitos locais do planeta. nos, também, agróglifos, nas pinturas rupestres. Segundo a própria pesquisa que eles realizaram, em todos os países da América Latina, se encontra, nas pinturas rupestres, a descrição de seres exatamente iguais a esses corpos encontrados. Com os três dedinhos, porque eles... É uma característica dos corpos deles, eles têm três dedos, tanto nas mãos, quanto nos pés. E não apenas nas... nos países... nos países da América Latina, mas eles encontraram também no Irã, também na Armênia, então, Oriente Médio, outros continentes, quer dizer, esses seres andavam por aí, né? Há um período bastante grande atrás, e andavam por todo o planeta. A gente sabe muito bem o que é isso, né? E um outro ponto muito bom de se trazer, é que o próprio pesquisador, o próprio cientista, trouxe a fala de que, por favor, comunidade científica, por favor, duvidem daquilo que eu estou dizendo, né? Mas, não fiquem apenas parados, eu lhes convido a vir e investigar também, e nós estamos divulgando isso tudo, porque a gente não quer que caia apenas nas mãos erradas, a gente quer que caia também em mãos de seres, de pessoas que têm um comprometimento com o estudo e que vão, de fato, investigar isso com seriedade, para ir, ó, desvelando. É assim que ser, né, velho? Exatamente, até mesmo esse composto que tu nos falou, que ele é necessário, né? Conhecimentos e manipulações químicas, de repente, vai que com a mistura das algas e com o templo, eles não se formem, Tudo isso precisa ser analisado de uma forma a não deixar dúvida para ninguém, né? A estudar realmente cientificamente. Tratamos agora sobre os aspectos e possibilidades até espirituais com relação a isso? Acho que sim, né? Esse é sempre um bom ponto, do ponto de vista dos conhecimentos da espiritualidade, né? Que também é outra via que eu costumo chamar de também científica, por causa de todos os estudos que fazemos a respeito das informações obtidas do plano extrafísico sobre estes acontecimentos ao longo da história já há muitos anos, né? Então, a gente sabe que existem no universo, aquela história da Terra é totalmente diferente daquelas que são contadas nos livros atuais. A gente vai vendo que com o tempo cada vez mais a história vai se modificar, né? E este é um episódio que vai auxiliar essa modificação um pouco mais, né? A gente sabe que existem muitas raças no universo, muitas raças operando nos projetos aqui da Terra, né? E nos projetos futuros para a Terra e já que desde muito tempo preparavam tudo isso. Tu nos contou que teve, recebeu informações sobre o em específico desta raça. Exatamente. E em relação ao estudo que está comentando também, nós sabemos que a própria espiritualidade é a ciência do futuro. A ciência que vai ser descoberta, né? E desvelada para nós. Mas algo bastante curioso no aspecto mediúnico, no aspecto espiritual mesmo aconteceu. Porque quando a gente está vendo todo esse período às 3 horas e 17 minutos ali da audiência pública, esses seres espiritualmente vêm ver também, né? Vêm nos acompanhar. Faz parte do grande projeto da revelação para a humanidade, né? De inúmeras coisas. Exatamente. E quem participa dessa Grégora de divulgação, né? Com bons intuitos e intenção, sem dúvida é acompanhado pela Grégora que trabalha nesse empron. É, e pode receber algum tipo de informação para passar ao público. Mas eu pude perceber também a presença, uma presença espiritual diferente. Eu confesso que é uma energia que eu não estava muito acostumado, tá? Mas eu pude perceber essa presença, eu não sei também o que é que vem acompanhado, porque a gente sabe que, agora abrindo um parênteses aqui, pode ser que outras energias também venham ver o que é que a gente está vendo ali. Talvez não tão elevadas, não tão boas assim para a utilização de algum outro fim. Mas eu pude perceber essas presenças e aí foi chegando os insights, as intuições do que é que poderia ter acontecido lá naquele período mil anos atrás para que aqueles corpos tivessem sido deixados ali. O que é que aconteceu no plano espiritual, né? E o que me chegou, eu coloco aqui como uma possibilidade também. Levem para as suas investigações, levem para as suas reflexões. Mas o que... E aí, e isto? Não, de forma, analise de forma científica, né? Busque uns estudos. Para quem está chegando no canal aqui agora, a gente faz toda essa percepção extrafísica, né? Os conhecimentos da espiritualidade, os conhecimentos mediúnicos, percepções extrafísicas, percepções intuitivas que vão além do campo mental, né? Bem como todos os mestres da Terra falam que a mente é apenas uma das ferramentas para que a gente constate as coisas e descubra as coisas, né? Existem ferramentas mais avançadas, bem como o corpo intuitivo dentre outros. E a gente fala... Pessoas bem como ela que têm uma percepção, uma sensibilidade deste plano extrafísico maior que nos rodeia, né? Que muitos vão chamar do mundo dos mortos, mas estão tão vivos quanto nós, né? São realidades muito próximas mudando a frequência de matéria. Lá se tem todo este conhecimento que a gente busca trazer aqui nos vídeos cotidianamente para vocês. Então a gente regressa demais a inscrição de vocês aqui no canal que querem também ter um prisma extrafísico da vida, né? Uma visão um pouco além, umas pesquisas e estudos ainda além do que a gente tem hoje aqui na Terra, né, Léo? Mais ou menos isso, né, Léo? E muito mais. Exato, muito mais. A gente precisa trazer essa perspectiva porque é o que a gente vive, não tem como a gente falar algo fora do que a gente vive e experiencia, né? Mas o que me chegou, então, de informação foi que naquele período houve uma espécie de encarnação em massa nos seres humanos entre... seres humanos aqui na Terra e isso a gente sabe que ainda acontece, mas houve ali uma espécie de encarnação em massa por parte de consciências extraterrestres entre nós pra começar a atuar de uma maneira um pouco diferente uma maneira um pouco mais mais intensa mesmo e quem sabe por que não até de uma mesclagem genética pra dar um salto de consciência nos seres humanos, tá? E esse movimento foi feito esse movimento foi feito e os corpos materiais que eles utilizavam pra operar na matéria que em parte foram esses encontrados o que é que foram feitos com eles? Poderiam simplesmente terem sido descartados mas não esconde ali deixa num lugarzinho ali perto de Palpa perto de Nazca algum tempo daqui a um tempo alguém vai achar e isso vai ser mais um indício mais um sinal pra humanidade abrir os olhos pra nossa realidade realidade extraterrestre pra realidade da vida além da matéria e expandir um pouco mais a sua própria ciência a sua própria percepção e filosofia de mundo então une-se o útil ao agradável abandona-se os corpos para entrar em corpos humanos iniciar o movimento de atuação mais junto a nós mesmo como humanos encarnados e utiliza o corpos deles pra avançar a filosofia a percepção até mesmo científica da humanidade quando forem encontrados isso é o que me foi passado é um auxílio exemplar no auxílio de adaptar os caracteres biológicos dos corpos aqui da terra que estariam prestes a receber maior leva de almas como tu nos diz e precisavam de determinados ajustes em várias esferas biológicas do corpo a gente sabe que nosso corpo humano aqui da terra humano da terra é uma mistura de 22 outras raças do cosmos é o conhecimento que se recebe através dos estudos da espiritualidade números líquidos psicografados e o que tu lembrou Helio? lembrei que foram 21 corpos encontrados quem sabe nós sejamos o 22º olha não se duvida bom Helio as pirâmides não bastaram deixando lá seus perfeitos posicionamentos com o cosmos naquela magnitude da construção de dois blocos de 40 toneladas por segundo serem colocados numa precisão matemática hoje não alcançada por nós nem sequer nos satélites não bastou como evidência de que algo mais avançado existiu no passado da Terra mas não tem problema também porque muitas coisas ainda estão aí para serem descobertas espero que você de casa tenha descoberto este canal aqui que quer todos os dias te trazer uma visão ampla da vida e da existência Helio, o que mais tu tem a nos dizer? eu espero ter contribuído com esse breve resumo mas muito e a gente diz pro pessoal fica à disposição vamos botar os links aqui na descrição pra te assistir melhor pra te tirar as tuas conclusões pra te iniciar as tuas pesquisas caso se interesse Helio, muito obrigado pela tua participação obrigado Pavo obrigado a todos pela companhia um grande abraço pessoal fiquem bem a gente agradece deixem aqui nos comentários deem a opinião de vocês e também deem o like no vídeo se vocês gostarem e nós nos vemos nos próximos um grande abraço e até mais e aí e aí